Olá, nesse vídeo vou mostrar como eu preparo um café tipo caputino Então eu estou aí com a parte de baixo da cafeteira italiana Eu vou adicionar água até a altura da válvula de segurança Até no nível da válvula Isso é muito importante, nunca exceder esse nível Pode ficar um pouco abaixo, mas nunca exceder por questão de segurança e também pelo próprio café Então eu coloquei ali o funil, onde é o suporte do café Eu estou utilizando o café em grãos e eu faço a moagem na hora com o moedor manual É uma moagem média E eu simplesmente adiciono ali o café no funil E eu utilizo o próprio dedo, poderia utilizar uma faca, alguma coisa para poder nivelar esse pó de café Não compacto o pó de café, porque a água depois que ela aquecer Ela vai subir e vai percolar esse pó de café Então eu não posso compactar, porque ela tem que passar, mas eu também não posso deixar um caminho preferencial ali Para a água passar e não passar pelo café Então é interessante dar uma nivelada E com o dedo eu já limpo as bordas, porque depois eu venho com a parte de cima Que ali tem uma borrachinha Que acaba vedando a cafeteira italiana E aí é só fechar, garantir que fechou Adequado, não é muita força, mas você tem que garantir que está fechado E na parte de cima eu sempre coloco um pouquinho de água Já que ela vai esquentar, o corpo dela vai estar quente Para o café não começar a passar e já encontrar essa parte de cima muito aquecida Eu coloco um pouquinho de água, porque a água ali, mesmo que ela aqueça, ela não vai passar dos 100 graus E fogo baixo Aí eu estou mostrando a extração, começou a sair, ele começa a sair devagarzinho O ideal é que saia de uma maneira uniforme O café passe de uma maneira uniforme para não arrastar pó Mas também para não deixar de passar Então fogo baixo, paciência e escorrer ali de maneira uniforme E no finalzinho vai começar a sair vapor Então eu fecho ali a tampa Poderia ter fechado antes para não fazer bagunça Ou mesmo se acidentar porque corre o risco de espirrar um pouco de café quente Aí eu tenho a jarra da minha prensa francesa que eu vou utilizar para espumar o leite Então o leite já foi aquecido Poderia ter aquecido no micro-ondas Ou mesmo numa caneca no fogão E com o leite aquecido Eu venho com a parte do êmbolo ou pistão E vou agitando o leite Vou espumando o leite E aí é a gosto de cada pessoa Tem gente que gosta de um leite com uma consistência um pouco mais firme Outros não tanto A quantidade de gordura também interfere Então eu estou utilizando o leite integral Quanto mais gordura, mais espuma tende a se formar Porque a espuma ali mistura o ar, a gordura, o líquido Então dá para ver que o volume do leite expande por causa da espuma Então eu tenho o leite espumado Eu vou vir com o café Vou utilizar essa xícara Poderia utilizar um copo ou qualquer outra coisa Eu particularmente gosto de fazer a mistura do leite e do café Eu vou adicionar o café e um pouquinho de achocolatado Quem gosta de açúcar pode adoçar Poderia adicionar um cacau, um pouco de canela, algum sabor Talvez até na moagem eu poderia adicionar algum sabor a mais Eu não fiz isso Mas agora eu venho com um pouco de achocolatado Essa é a dica que eu dou para quem não gosta do amargor do café Ou quem está utilizando um café que é muito torrado Que tem muito amargor, muita destringência Você adicionar um pouco de achocolatado ou mesmo cacau Você vai conseguir quebrar isso e trazer uma nota nova para o seu café Não vai melhorar o seu café, mas talvez para o seu paladar possa ficar um pouco melhor Então eu adicionei ali, dissolvi E depois eu venho com o leite para fazer a bebida tipo cappuccino Isso não é um cappuccino típico O cappuccino por definição ele utiliza um café expresso Tem toda uma questão ali Então eu venho com esse leite espumado para fazer esse bebido tipo cappuccino Para decorar eu poderia utilizar de várias formas Eu gosto de utilizar a cobertura de chocolate Essa é tipo de cobertura para sorvete Então eu coloquei ali num frasco de tempero com bico E venho fazendo ali um zig zag Eu estou improvisando uma decoração Algumas ficam mais bonitas, outras não tanto Então eu fiz ali um zig zag Está meio tremido E depois eu venho com um palitinho de dente E faço um movimento circular para poder dar uma diferenciada Dar um pequeno efeito ali Poderia utilizar uma ponta de uma faca Qualquer outra coisa E aí está o café do domingo E aí E aí Obrigado.